Olá, meu nome é Luís Aroschewski e hoje eu estou aqui para a gente fazer um throwback do Audaces Connection, o evento da Audaces que aconteceu em Criciúma há umas duas semanas atrás e que promete rodar o Brasil todo no ano de 2020. Na ocasião, eu apresentei seis mega tendências de consumo, desenhando o nosso consumidor do futuro, que ele é ultra dinâmico, ele está conectado o tempo todo, ele possui uma vida fluida, é rodeado de gadgets tecnológicos e ele é muito fomentado pela gratificação instantânea. E para a gente atender as demandas desse consumidor, a gente como empresa de moda, a gente precisa ter produtos assertivos e que sejam colocados no mercado com velocidade. E é para isso que a Audaces possui a solução perfeita para inserir você na sua jornada de transformação digital, que é o Audaces 360. Então você tem a facilidade da integração e todo o seu ciclo de desenvolvimento de produto integrado numa única solução que inclui o Audaces Isa, para você gerenciar a sua coleção de moda, o Audaces Mods, para criar a sua modelagem digitalmente, o Audaces Encaixa, para fazer o encaixe ou supera o servidor de filas de encaixe, o Audaces Ideia, para criar sua ficha técnica, seu desenho técnico com cálculo de pré-custo, o Audaces 4D, para você fazer o seu desenho, a sua criação, a sua intenção de design diretamente no ambiente virtual em 4D, e as soluções do DigiFlash para digitalizar o seu molde de papel, ou seja, uma solução que vai fomentar a transformação digital no seu negócio e inserir você no contexto da indústria 4.0. E se você quiser saber mais detalhes sobre cada solução dentro do pacote 360, acesse o nosso site ou acompanhe os nossos próximos vídeos A indústria da moda está evoluindo, como você está se transformando.